Boa tarde, Darcy. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Vou apresentar outra moradora do zoológico. É o guaxinim, também conhecido popularmente como mão pelada. Se caracteriza pela uma máscara preta que vai dos olhos até a parte inferior da mandíbula. Uma máscara preta, cor acinzentada e também anéis escuros em toda a cauda. É uma espécie que possui a mão sem pelos, por isso o nome mão pelada. Os membros posteriores são maiores que os anteriores e ela tem o hábito em cativeiro de lavar os alimentos. Então ela tem uma mão muito parecida com a do macaco ou pode-se dizer até com a mão do homem. E ela tem o hábito de lavar bem os alimentos e ela procura alimentos nas águas, em banhados, para conseguir peixes, caramujos. Então ela consegue se alimentar usando as mãos e tateando nos banhados. Ela consegue capturar inclusive peixes. É uma espécie que é totalmente inofensiva e com frequência eu recebo filhotes órfãos lá na minha clínica, que a gente cria com uma madeira e depois eles ficam tão domesticados que não tem como a gente soltar na natureza. Esta aqui, a florzinha, foi criada em Porto Alegre por uma colega minha, a Cleide Mariscano, que faz um trabalho também parecido com o meu e através do Ibama foi encaminhado para ser criada aqui no nosso zoológico. Então é uma espécie muito bonita e infelizmente as pessoas matam essa espécie simplesmente para fazer tiro ao alvo, para praticar pontaria porque a carne dela não é comestível. É uma espécie que serve muito para ilustrar uma aula de educação ambiental. Então os alunos, quando vêm aqui em Cachoeira, nós temos uma bióloga que acompanha todos os alunos, todas as turmas e recebe uma educação ambiental e consegue ver os animais ao vivo. Isso é muito importante. Então a gente pede sempre para que as pessoas se conscientizem que esses animais devem ser preservados. Isso é uma riqueza para qualquer propriedade ter um animal desse no seu campo. Então a maioria dos fazendeiros hoje estão protegendo esses animais porque eles estão sabendo da importância que eles representam para a nossa fauna e para o equilíbrio ecológico. Uma boa tarde para vocês.